Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe a sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre VAR, né? O VAR que deve mostrar mais erros de arbitragem, né? Primeiro o pênalti marcado a favor do Corinthians, que só o árbitro viu e o VAR tampou os olhos. E o pênalti em cima do Samuel Xavier, um pisão claro, né? Tanto é que ele saiu e o árbitro também não marcou em campo e o VAR não o chamou. E aí terça-feira, né? Vai o CNM e faz uma live dizendo que tá tudo certo, tá tudo ok. E eu já trouxe aqui já no canal que o Paulo César Zanovelli tá apitando vários jogos aí. Então os erros da arbitragem aqui do futebol brasileiro não tem punição, não tem um laboratório, uma frase, pô, vamos aqui, vamos ver onde você tá errando, não tem nada disso. E os erros continuam acontecendo. Quando sair o VAR a gente corre e informa pra vocês, a gente sempre gosta de deixar vocês informados de tudo que acontece no noticiário. e mostrar a realidade do futebol brasileiro, que infelizmente é muito fraco. Valeu, tamo junto, um beijo e até o próximo vídeo.